Ô, Marraia! Que? Não me deu a benção? Hum... Benção. Benção. Deus te abençoe no seu caminho. Tá. Senhor, no seu caminho. Amém. Que que é isso? Que são cartazes são esses daí. Tá sabendo não? Não, tô sabendo não. Tem uns gringos aí que vão fazer um filme aqui na comunidade que tão... Procurando aí a galera aí e pediram pra eu trabalhar com eles de motoboy. De motoboy? Ô, Marraia, tu tá mais pra caminhão, boy! Mas para, sério, o que que tá falando cartazaria, Marraia? Vocês querem saber ou não querem saber? Vai ficar espanhada? Não, não, sério, 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 sério. Estou procurando uma atriz da comunidade... Mentira. ...pra participar do filme gringo, boy. Ih, Marraia! O quê? Olha, numa dessas até eu participo. Ah, é, vai fazer a ressurreição da múmia. Porra. Ô, Marraia, sério, agora o que que eu faço pra me escrever? Caneta, porra. Ai, cavara! Ó, pergunta idiota! Não aguento pergunta idiota. Pega a ficha de inscrição, se inscreve, entrega pro Frávio... Opa! Ele me entrega, eu passo aqui, recolho e levo. Não era mais fácil, tá varado? Isso aí, tchau! Aqui, ó. Essa aqui, ó. Bota aí. Deixa eu ver. Traz aqui de volta. Eu vou dar uma... Peraí, eu vou mandar pro meu assessor primeiro, ele vai dar uma analisada, depois ele entra em contato. Deixa quando tem assessor. Tu tem obsessor. Aqui, ó. Qualquer informação a mais, tu liga pro número que tá aí no cartaz. Tá dando pra ver? Tá. Ô... Meu Deus do céu, coisinha bonitinha do papai! Ó, papai vai torcer pra você, tá bom, filhinha? Eu também, também vou torcer pra você. Pra arrumar um emprego. Olha, mocinha. Tu tá um velho bobo. Dá pra porra, não deixa. Ah, eu, hein. Não, sabe perder? Bebeu o dia inteiro no meu barco. Eu bebo, eu bebo, mesmo. Não me dá lucro. Olha aqui, mocinha. Eu bebo, eu bebo, eu bebo. Porra. Cata, porra. Quebra lá com essa cabeça? Porra. Ah, chato pra cacete. Não tem paciência pra isso, não. Eu, hein, faz nada, mocinha. Ô, mãe, como é que é mesmo o teu nome todo? Maria da Graça Xuxa Me Inegal. Mãe, que maruquinha. Maravilhosa. Vou te explicar. Me explica, por favor, o que que tá acontecendo nessa história de filme? O que vocês tão falando? Eu vou te explicar. Maico, eu vou virar, meu amor, artista de cinema. Já tô até treinando, sabe o quê? A cruzada de perna da Sharon Stone, aqui, ó. Gente, o que que é isso? Era isso. Era exatamente assim que eu devia ter feito na hora que eu fui te fazer. Mas não, eu quis virar o olhinho, quis virar o olhinho. Meninas, eu tô feito bala aqui no morro. Como assim? Perdida. Me dá um F5, me atualiza. Tá, vamos lá, vou te atualizar, vou te atualizar. Então, é o seguinte. Tem um pessoal que eles tão selecionando uma atriz aqui da comunidade pra participar desse filme e eu vou fazer, Maico. Gente, que absurdo. Eu também vou fazer esse filme, então. Pronto, um pessoal. Querida, eu não sei se tu entendeu o que eu farei no início da FARA, que eu estou selecionando uma atriz. Querida, olha pra mim, você está diante de uma atriz. A tristeza da família.